Eu acho primeiro o seguinte, que essa renúncia do Cunha teve um objetivo claro. Construir um acordão para salvar o mandato dele. Um acordão que inclusive passa pelo presidente Michel Temer. Porque tem muita gente na Câmara dos Deputados preocupada com a delação do Eduardo Cunha. Se ele for caçado, ele vai ser preso. Ele, a esposa dele, é filha dele. E ele sendo preso, eu tenho certeza que ele faz delação. Uma última tentativa de salvação do próprio mandato. Para quem resistiu a tudo e a todos durante tanto tempo, é inevitável esta conclusão. O acordo é possível que tenha ocorrido. Não creio que ele seja bem sucedido. Não imagino seja suficiente para salvar o mandato do deputado. Eu espero, sinceramente, que não seja a primeira parte de um acordo envolvendo o presidente Temer e a maioria parlamentar para fazer esse senhor escapar da cassação e, por consequente, escapar dos crimes que cometeu. A condição desse senhor não é de vítima, é de réu. A condição dele é de réu. É assim que ele será investigado, que ele está sendo investigado. É assim que ele deve ser julgado. É nessa condição que o mandato dele deve ser cassado. E eu espero que seja nessa condição que ele seja levado a responder pelos crimes. Ele hoje, se não tivesse afastado, seria o vice-presidente da república na linha sucessória. E é como se estivéssemos tendo a renúncia do vice-presidente da república e presidente da Câmara dos Deputados. É um deputado polêmico, deputado que deu origem às pautas bombas e que agora tem já fortes decisões do Supremo contra ele. Mas eu diria que é a expressão da gravidade da crise política que o país está metido e que parece não ter fim. Mas acho que agora estamos talvez mais perto desse final do que estávamos há alguns meses atrás.